Sente o céu cruzar e uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo esterecer E as estrelas rodando em carro o céu, testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração se acalmam depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem, oh, sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo esterecer E as estrelas rodando em carro o céu, testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração se acalmam depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem, oh, sonho de amor A lua sabe que eu me apaixonei Muito bonita a música Essa música aí é quem gravou agora recente, Zezé de Camargo e Luciano Zezé de Camargo e Luciano gravou essa música Ah, que ótimo Zezé de Camargo e Luciano Meus amigões Amigões? É Meus amigões Então, eles gravaram essa música? Eles gravaram agora no último disco deles, Sonho de Amor Que sonho de amor Acredito que vai ser sucesso Tomara, espero Vai ser sucesso Mas vamos lá, tem mais uma música Essa música que eu vou contar agora Ela foi sucesso na voz de Sandy Júnior Mas quem escreveu foi Roupa Nova Chama-se A Lenda A Lenda A Lenda Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele Sentiu na pele aquele brilho tocar Pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim A paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Se a lenda dessa paixão Arrasa sempre Eu acho que cada um No seu lugar Faz a sua parte Com certeza Eu desejo tudo de boa pra você